Comprando coisas pra cabine na Bargain Buys. Lembrando que todos os preços aqui vão estar em pounds, em libras. E como eu ganhei um pouco de gorjeta em pounds, que é coisa bem difícil de acontecer, mas aconteceu, eu não vou fazer conversão pré-real pra não ficar estressada. Pra começar, você quer um cheirinho bom, porque aquele diacho de cabine não tem janela. Esses daqui saíam por 75 centavos de pounds ou libras. Esse saquinho de antemofo pro pôr no armário por 65 centavos de libras. Limpador pro banheiro por 95 centavos de libra. Aí eu fui dar uma olhadinha ali no CIFS e peguei esse rosinha por 1,75. E sim, gente, dentro do navio eles podem te dar produto pra limpar a cabine, mas eu prefiro esses daqui que tem um cheirinho mais gostoso. Precisava de hidratante, peguei esse daí da ervinha, pela bagatela de 1 libra. Absorvente por 90 centavos de libra. Detalhe, é possível você encontrar absorvente ainda mais barato do que esse aqui. Aí eu peguei esse refri pra provar sabor Sparkling Birthday Cake, zero açúcar. Deixei gelando ali enquanto eu trabalhava. E olha essa cor que fofa. Pra hora da verdade, que é provar o refri. E eu acho que a ideia aqui é que o gosto lembrasse um bolo de aniversário. E na boa, nisso eles falharam muito. Mas o sabor é bem docinho, é tipo algodão doce. É bem agradável na verdade. Mas eu acho que ficaria melhor com vodka.